Então deem um ligue nessa jungle, rapaziada. Deem um ligue nesse janelão. E o melhor... Deem um ligue nesse rato. Gente, não dá, mano. Isso aqui tá incrível. Tá muito lindo. O CS2 chegou e agora as skins estão muito mais bonitas. E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter-Strike, escutem o que eu tenho pra falar. Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG na hora do depósito, além de 10% bônus e 50 centos para abrir uma caixa gratuitamente, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes, além de uma AWP Fade, a skin de Alp, que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Tá precisando de um novo computador? Ou então dar um upgrade em algumas peças? A melhor, mais rápida e segura decisão é a Estúdio PC. Acessando o link da descrição, conheça 4 diferentes máquinas de ótimo custo-benefício que foram pensadas para que você tenha o melhor desempenho possível no CS2, mas também em qualquer outro jogo. Estúdiopc.com.br, as melhores marcas, garantias, além de um atendimento personalizado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Mudanças, rapaziada, mudanças. Não uma, nem duas, várias. Para começar, indo direto ao ponto, no CS2, a Dust 2 foi embora. Agora temos no beta... A Mirage. Sim, né? A Miragezinha. Então hoje, juntos, agora, iremos conhecer nos detalhes a versão final da Mirage do CS2, né? A versão final oficial. O oficial, final, ainda não sei, né? Vai que eles mudam alguma coisa. Vou mostrar também alguns detalhes que vocês ainda não perceberam. Então assistam esse vídeo até o final, porque tem muita novidade. E a Valve já divulgou, dando spoiler. E agora, se você comprar errado no competitivo, você pode devolver a sua compra. Assim como acontece lá no Valorante. Vamos começar vendo aqui o mapa da Mirage, rapaziada? Não. Teremos, primeiramente, essa nova opção, Loadout. Resumindo para vocês, agora, durante o competitivo, você pode, de CT, ter tanto a M4A4, quanto a M4A1S em sua disposição. Isso porque, agora, você consegue personalizar o seu menu de compra, óbvio, com algumas limitações. Mas, resumindo, você escolhe 15 itens para levar com você. Sendo esses, 5 pistolas, 5 submetralhadoras e 5 rifles. Então, suponhentamos que você não gosta de algo. Suponhentamos que você vai... Você pode, simplesmente, pegar a sua M4A4 e arrastar para cá. E aí, no menu de compra do seu jogo, você poderá escolher entre M4A1S e M4A4. Isso vai mudar muito meta, rapaziada, porque até quem prefere M4A4, em um round forçado, por exemplo, pode optar pela M4A1S, porque ela é 200 dólares mais barata. Aqui nas pistolas, por exemplo, você não consegue levar USP e P2000. Mas, se no lado CT você não gosta de CZ ou 5-7, ou no lado TR, você não gosta de CZ ou Tech-9, no lugar, você pode levar o revólver. E aí, durante a partida, você pode escolher entre revólver e desert eagle. Isso é bizarro, mano. Isso é maluquice. Ali do ladinho também, você tem opções rápidas para escolher o seu agente, a sua luva, a sua faca, o seu kit de música, as medalhas de decoração e seus grafites. Embora isso ainda não tenha sido aplicado no jogo, a Valve já revelou que muito em breve, se durante o período de compra, você comprar algum item sem querer, você pode devolvê-lo. Aí ele some, o dinheiro volta e você compra aquilo que você realmente queria comprar. Inclusive, é algo que eu acho que muitos de vocês já sabem e acontece no Valorante. Vamos para o que importa, né, rapaziada? Vamos conhecer aqui essa miragem? Confesso que eu estou bem ansioso. Eu vou entrar em modo treino para mostrar os detalhes do mapa e amanhã, um vídeo onde eu irei jogar meu primeiro competitivo aqui na miragem, que é um mapa clássico, né? Muito melhor que Dust 2. Vamos lá, rapaziada. Estamos aqui na miragem. Mano, base CT e que base CT maravilhosa. É aquilo. Eu sei que vocês agora devem estar com a impressão que o mapa está muito claro. Está claro de maneira exagerada, que incomoda, mas não. Não sei porquê, isso é uma impressão que passa, mano, apenas em vídeo, live, mas quando você entra aqui, cara, não é assim. O mapa está muito melhor iluminado do que a miragem no CSGO. E estruturalmente, o mapa é o mesmo. O que mudou foi a iluminação. E principalmente nas áreas que anteriormente eram escuras. Então, deem um ligue nessa jungle, rapaziada. Deem um ligue nesse janelão. E o melhor, tem um ligue nesse rato. Gente, não dá, mano. Isso aqui está incrível. Está muito lindo. Região do meio. Estou nada, está ligado? Ah, não. Algo mudou, né? Essa parede. Se não estou enganado, era azul. Agora está vermelha. Eu particularmente gostei. Aqui uma visão panorâmica do meio. TR. Nossa. As texturas, as falhas, as pinturas da parede. Está muito realista, mano. Vamos ver o palácio. Estava bem ansioso para ver a iluminação. Nossa, cara. Interessante, mano. Interessante. Gente do céu. Não tem muito o que falar assim. Apenas... Mano, apenas admirar. Só admirar. Bombe site A. Jungle usada. Vamos ver o bombe B. A liga, né? Eu não mostrei a liga para vocês. A liga... Mano, uma região escura que agora está espetacularmente iluminada. Vamos ver a região do Moscou. Mesma coisa, cara. Nossa, uma luzinha amarela ambiente. Gostosa, velho. Sensacional. Olha isso. Será que dá para pegar aquele pixel na janela ainda? Tá. Assim, você tem que estar vindo aqui e não te ver, mas você vê ele. Bombe B esverdeado. Esverdeado por quê? Porque a iluminação da Source 2 é muito mais realista. Então, essa luz, que obviamente vem do céu, quando ela passa por essa lona verde, mano, obviamente, que por não ser uma lona blackout, traz um tom ali esverdeado para o bombe site. Cara, isso está muito louco, tá ligado? Eu vou fazer o pulinho do taco aqui para pegar a info, que está funcionando muito bem, inclusive. Esse pixel aqui, que eu particularmente adoro, não de ALP, né? ALP não, mas assim, é legal. Cara, não tem muito o que falar. Essa semana ainda, irei testar todas as smokes para ver quais ainda estão funcionando, quais não estão mais. Todos os varados, para ver se mudou alguma coisa. Olha a janela, velho. A info aqui do rato, cravameio. Olha essa região que iluminada. A famas, agora, tem um som diferente. Prestem atenção em como está. muito mais seco, né? Muito mais seco. Do bastante. Para quem já tem um beta do CS2, rapaziada, porque, infelizmente, quem não tinha, continua não tendo. Mas, para quem tem, já dá para treinar algumas novas granadas. Isso porque, assim como na Dust2, não existe mais Skybox. Então, a sua smoke, mano, vai por infinito e além. E, como vocês já repararam, eu acho, aquela câmera de treino que mostra onde a sua smoke vai cair, continua funcionando. E, pelo que eu estou vendo aqui, a smoke caverna, o CSGO, continua funcionando no CS2. Eu não falei sobre, mas, aqui para vocês, o menu de compra mudou. Agora, ele é o menu. Mano, eu gostei, tá ligado? O Luquinhas está aqui em casa, não gostou. Mas, eu achei legal, achei interessante, eu achei fácil de mexer. Mano, está tudo aparente, você não tem que ficar abrindo, sabe, menus separados. Enfim, como vocês estão vendo ali, tem M4-1S e M4-4. Isso é sensacional. Mas, falando de smoke, eu quero mostrar um nerf. Agora, quando você anula uma smoke com a HE, o tempo para a smoke voltar é um pouco mais rápido, né? Então, você até consegue counterar uma smoke ainda, mas, por um tempo reduzido. Então, ela some, mas, rapidamente, já fecha novamente. Ou seja, você tem que ser rápido, mano. Tanto para pegar informação, quanto para, sei lá, tentar uma kill. E o melhor, o VAC Live já está funcionando. Ou seja, agora, se você entrar no seu CS2, jogar um competitivo, na Mirage, porque só dá no Mirage mesmo. Se durante a partida, um hacker for banido, a partida acaba naquele exato momento, né? Assim como aqueles que nos copiaram, Valorante. É um novo anti-cheat, eu quero ver agora, rapaziada, cheatando. Desafio para vocês. Quero ver vocês cheatarem no CS2. E não é em servidor privado, não. Não é em servidor com bots. É no competitivo. Eu duvido. Ó, eu lançou um anti-cheat aqui, mano. Vai acabar com cheaters. É isso, rapaziada. Um vídeo rápido, só explicando para vocês aqui todas as novidades. Próximos dias, vídeos com mais detalhes sobre essa atualização do CS2, sobre a Mirage do CS2. Enfim, deixe um like, inscreva-se no canal. O sonho vai ter um minuto de inscritos, falta pouco. É isso, mano. Zilhin, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Próximo 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho